Você liga e diz que sente a minha falta. Encaro a porta da frente de casa, esperando uma batida. Dias depois, você liga e diz que precisa de mim. Mas você não veio. No jardim, cada dente de leão revira os olhos da decepção. A grama decidiu que você é notícia velha. De que me importa se você me ama e sente minha falta e precisa da minha presença se não faz absolutamente nada? Se eu não sou o amor da sua vida, com certeza eu serei a sua grande perda. E até a próxima.